E aí galera beleza vamos voltar aqui com Scarlet Nexus a pensar que eu tinha esquecido do jogo né Bora investigar continuar nossa história Ah tá eu estou descanso para continuar a história porra é que tá ok tá o atalho para eu O que é isso? E aí É, mano Tem essa anomalia que apareceu Quando a Kassani tava lutando com a gente O que é que você chega em好啦? A Cunado Gate... O que você chama... Não é algo que pensei... Não foi... Nham... Não estou sofrendo de ir embora Minhas saber o que eu conheço Isso mesmo Obrigado para te ensinar Se você acha que você conhece, você pode me compartilhar Obrigado Caramba! Enfrentar de olhos abertos. Yui e sua equipe são expostas a uma mera fração de escuridão. Porra, não deu pra ler, não. Desculpe. Vamos lá. Fubuki, Lentai-chou? Como é que está aqui? Eu lhe contei a Fubuki. Eu pensei que a gente tem que falar sobre a gente, a gente tem que falar sobre a gente. Eu vou ajudar. Eu vou ajudar. Eu tenho que fazer uma espécie de guarda, então, eu vou fazer uma espécie de guarda. Você está sendo colocada? Eu falei antes, né? Eu sou o filho da Fubuki. Mas, eu não preciso estar com o filho da Fubuki. Eu não tenho que fazer. Eu não tenho que fazer. A Fubuki, o ex-triador da Fubuki? Como é que está? A Fubuki, o ex-triador da Fubuki. Eu não tenho que falar sobre o cara da Fubuki. Eu não tenho que ter respeito e ele. Eu não tenho que fazer a autores. Então, eu tenho que fazer o cara da Fubuki. Eu tenho que fazer um cara do Fubuki. O ex-triador da Fubuki. Quem acionou? O seu cara do time do time do time do time. Quem 두�udout é que eu estava vendo? Eu não tenho que fazer a Fubuki. A Fubuki que seja o cara da Fubuki. E aí Então, eu vou fazer isso Eu vou fazer isso Eu vou fazer isso E aí 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 E aí